A CIDADE NO BRASIL A ideia é fazer um aquecimento diferente Então nós vamos pro... Pro... Acho que vamos pro supino reto então E aí galera do canal PH beleza? Tô aqui com o Rafael Professor aqui da Academia PH Gym E hoje a gente vai mostrar um treino insano pra vocês de peito Então nós vamos começar rápido Vamos fazer um aquecimento bem diferente Esse aquecimento aqui eu vi no trabalho que o Felipe Franco fez E eu quero passar pra vocês aí quem ainda não conhece Eu vou fazer flexão de braço Vai ser até a palha Só que a cada flexão a gente vai poder descansar Então a gente vai estar apoiado Tá? A gente vai poder até começar junto Vai ser assim ó Tá? Só E na base a flexão normal Vai descer ó Desce Apoie o peito Descansa E sobe Pode começar com a resposta Nas em kesinas Nós vai formos As monexas Desce 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 E aí E aí E aí E aí A gente tem 35 cada hora Vamos fazer a série até a falha E já vamos desde a primeira a fazer top 7 Serão 3 séries assim Real shit, nigga Braces off That's it, you can't Good, 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 good 5, controla, deixa bater só, 6, mais 2, vai, é a 2, vamos fazer assim, vamos. Agora acontece o trabalho de dupla, pra estar com o parceiro de treino, descanso, é um tempo de um ou outro fazer, então ele acabou, sem muito empapos a gente tem que começar. O que que nós vamos fazer é assim, vou deitar a água, vou fazer até aqui em cima, quando eu estiver aqui, tu vai estar aqui preparado, quando eu fechar aqui, tu vai estar atrás, a batatazinha, só batatazinha, pra não tirar pra fazer um fim, e essa forma, eu abro, ele solta, e eu falo, quando eu estudi, chega perto já, vem o meu ponto assim, na bolsa, e essa vida ajuda, não, só se eu falhar, se não, na verdade a gente tem que eu falo, 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 eu falo Fica isso normal, desce mais, desce, normal, agora vai, normal, aiê, seis, só dou duas, não tem, não tem que fazer nada, ó, sete, só vai ter um momento, só vai ter um pouquinho, agora eu vou normal, bora, mais dois, galera aqui eu tô fazendo o vetor força, ó, aqui eu vou fazer o descoço em carro, aqui eu vejo o rabo, tá bom? Tô trabalhando o sistema de compensação, o primeiro vai ter contração no começo, o final do momento é que tem contração no final do peito, vai para tudo, vai para tudo vai, vai, batsapê, 1, vai, 2, vai, 3, 4, sai de dentro, vamos fechar 5, 8, vai pra tudo, vai, pouco, at�ou O peixe está morto, né? R$ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 25, 27, 22, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 24, 26, 27. 3 4 4 6 7 1 2 3 4 5 6 10 8, 6, vamos fazer a última parte de lá, repetições Aí, vamos fazer, eu fiz a sua parte, tira tudo e deixa só isso aqui E eu vou mandar, galera, refeixar tudo E aí Ae! O que é isso? O que é isso? A ideia aqui, durante o treino a nossa meta é o que? É romper fibra. Então esse sistema que é que é SP7, ele é justamente pra isso. Alongar o resto toda na faça, alongar bem e romper o máximo que tem que ir possível. E aí, rapaz, valeu bem? Continua, rapaz. Você observa. Agora é um fatigado. Fatigado, né? Então foi um treino totalmente diferente, com aquecimento, com flexão de braço. Normalmente o pessoal deixa pra depois. Ali a gente saiu com um pump, mandando informação pro músculo do que iria vir. Então a gente trabalhou várias valências dentro desse treinamento aqui. Lá no runner, a gente partiu de repetições altas. Depois a gente foi baixando até quatro repetições, praticamente um treino de força. E depois no final aqui a gente praticou um AFST7. Sete séries de dez repetições com alongamento. Justamente pra quê? Pra ter o maior rompimento de fibra possível. Então galera, treino totalmente intenso. Mesmo sendo em dupla, a gente fechou entre 45 e 50 minutos. Então não teve descanso. Descanse enquanto não faz. O outro tá ajudando e já se senta na mata e palma ela de novo. Então deixa um curtir aí no vídeo. Se inscreva no canal. Fiquem ligados. Valeu galera! Tchau!